Só de pensar que te posso perder Eu sinto que uma angústia que me faz enlouca ser Se eu pudesse explicar o que o meu coração diz Aí tu terias noção de quanto me fazes feliz Aí tu viras o meu mundo ao avesso Tu me fazes ver estrelas só com um beijo Meu mundo era preto e branco e tu puseste cor Aí me sinto mais mulher quando estou contigo Meu coração é teu e sem intrusos Tu me provaste que há homens que sabem dar amor Por isso é que eu te amo, amo, amo Amo, amo, amo muito Por isso é que eu te amo, amo, amo Amo, amo, amo muito Amo, amo muito Amo, amo muito Obrigado.